Um discurso do Eduardo Bolsonaro iniciou um puta de um bate-boca lá na Câmara dos Deputados. Tema central da disputa, a CPI do 8 de janeiro. Já esqueceu que roubou no 8 de janeiro, né? Eu não. Não, vamos ser justos. Talvez você lembre do que aconteceu no 8 de janeiro. Lembra? Depredaram a sede dos três poderes. Ou a sede dos três poderes do seu país, cara. É mole? Aconteceu, cara. E eu estava com um bom amigo aqui em casa e ele falou Álvaro, infelizmente o impacto disso tende a não ser tão grande porque a gente não sacraliza nossas instituições o suficiente, né? Então, haveria uma diferença entre a maneira como um americano médio, um gringo médio, enxerga o Capitólio e como a gente enxerga a nossa arquitetura, né? Vamos em frente. O Eduardo Bolsonaro na Câmara falando sobre a CPI que poderia investigar esse dia. O mundo não está roubando, está mentindo. Antes das eleições a gente viu aqui uma crítica muito forte ao chamado orçamento secreto. As emendas RP9, tecnicamente, aqui da nossa casa. Vamos chamar emendas de relator. Na prática, o que isso significa? Obrigado, Jair. Na prática, o que isso significa? Significa que agora, ao invés de um relator, deputado federal dessa casa, relator do orçamento, empresário Luiz Lima, ao invés dele determinar como é que vão ser feitas as emendas, agora esse dinheiro está todo dentro do Ministério. É por isso que quando a gente posta nas nossas redes sociais a notícia de hoje, que é, abre aspas para o antagonista, deputado diz que o governo Lula ofereceu 60 milhões para parlamentares esvaziarem a CPMI, a CPMI de 8 de janeiro. Esse dinheiro aqui é o dinheiro do Ministério do Lula, feito para comprar parlamentares. Isso não é novidade para ninguém. Para quem fez mensalão, para quem fez petrolão, coisa muito pior, isso aqui, o pessoal do PT deve estar achando até que é tranquilo. Mas repara só, prezado deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eles dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não assinam a CPMI. Não dá para acreditar, não dá para levar a sério numa quadrilha dessa. Então o que nós queremos é a verdade, para não permitir que esses larápios aqui da esquerda, que me olham agora, para que eles venham aqui subir, fazer narrativa para enganar você do povo, que não sabe como é que a banda toca aqui, e depois ficarem abafando investigação. Vamos ver se não tem infiltrado. Eu duvido, eu duvido. Esse aí também compra imóvel em dinheiro vivo e chama os outros larápio na cara. Certamente o PT está querendo esconder os seus apadrinhados, que colocou lá para incentivar esses atos. Não tenha dúvida disso. Tal qual, encaminhando para o final, ocorreu lá nos Estados Unidos, deputado Abílio. Lá nos Estados Unidos, eles se marretaram em cima do 6 de janeiro. Somente agora, com o novo presidente da Câmara, Silva, lá nos Estados Unidos, câmeras de gravação da Câmara dos Deputados americana, imagens estão vindo à tona, mostrando que a polícia jogou gás lacrimogênio antes em cima da própria polícia, mostrando outras imagens que certamente aqui no Brasil estão sob sigilo, como as imagens, as câmeras do Palácio do Planalto, que estão sob sigilo. E só vieram à tona aqui no Brasil aquelas imagens daquele rapaz, muito estranhamente, com uma camisa do Bolsonaro, jogando um relógio no chão, depois tentando destruir a câmera. Bom, o Eduardo Bolsonaro, ele tem informações completamente equivocadas, jamais confirmadas sobre estes episódios, mas aqui a gente também vai dar um crédito para ele. Às vezes a culpa é da assessoria. Essa tua assessoria é uma assessoria de cocô, pode acreditar. Por quê? Porque é uma imagem selecionada, que serve ao PT, por isso que vem à tona. As demais, se Deus quiser, deputado André, a gente vai ter que botar pressão no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele cumpra, não só o regimento dessa casa, que fala em abertura automática da CPMI, mas também, automaticamente, pelo STF, que disse na CPI da Covid que CPMI é um direito da minoria e deveria ser aberto. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, por favor... Deputado... Por favor, presidente, pela ordem. O regimento interno desta casa, e o presidente Arthur Lira, reiteradas vezes, já aqui fez esse apelo, não acolhe expressões como a dos deputados. Qual a expressão? Genocida, senhor? Eu não sou larato, deputado. Eu não sou larato, deputado. Senhora, senhora, rapaz. Vamos, vamos ser, vamos ser pacientes. Ai, meu ouvido! Não vamos, vamos, vamos nos respeitar. Carabia! 60 milhões! Não se respeita, não. Não se respeita, não. Se ataca, se ataca. Carabia! Eu vou tomar a... Pronto, realmente. Desculpem tirar os microfones, mas, infelizmente, nós não podemos aceitar. Seus deputados, vamos, por favor. Vamos nos respeitando, vamos entendendo que a tribuna é democrática. Tá bom, tá bom, deu. Ana, é por essa cena e por tantas outras que eu quero, sim, uma CPI. Não, brincadeira. Não é por uma cena dessas. Ou não é só por uma cena dessas. Mas, vamos combinar. Que, do ponto de vista institucional, o parlamento ser invadido. E não ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar por que o parlamento foi invadido é uma doideira. É uma coisa de um país que não se respeita. Do ponto de vista político, se é estratégico para o governo, se não é, se tranca a pauta, se não tranca... Não sei. Faço a menor ideia. Não sei. Não negocio com o Congresso em nome do Executivo. Não negocio com o Executivo em nome do Congresso. Não sei porra nenhuma. O que eu sei é que, institucionalmente, isso aí está muito estranho. Está muito estranho. Ana, não gosto. Ou eu sou viciado em CPI, porque a nossa cobertura da CPI da Covid foi a segunda melhor do Brasil, atrás apenas do Galãs Feios. Em eleição promovida por mim. Ah, tá. Isso que eu ia falar. Eu votei já. Quem mais vai votar? Cadê o voto impresso? Cadê o voto impresso? Beijo, Hélder. Beijo, Hélder. Se te compararem com o Coronel Cid, ignore. Ignore. Você é lindo. Aquilo ali é sacanagem contigo. Eu ia começar por essa admissão pessoal. Eu confesso que eu ouço falar de CPI, o olhinho chega a brilhar. Por muitos motivos. Foi muito satisfatório fazer a cobertura. Muito deprimente o assunto. Absolutamente. Mas muito satisfatório fazer a cobertura da CPI da Covid. Poder ver o interesse das pessoas pela política. Aquilo foi uma experiência muito enriquecedora para a gente. Agora, pensando também num aspecto do que significa mesmo para o país, eu imaginaria que uma CPI seria algo desejável. Investigar e ver as pessoas que cometeram as atrocidades do dia 8 investigadas e punidas, somos a favor. Quando... Aí tem duas coisas que me freiam um pouco esse ímpeto e esse desejo absolutamente pessoal de ver uma CPI acontecer. A primeira é quando a base do governo Lula começa a dizer, não, pera, calma. Isso me acende uma luz de alerta. Eu falo, não, pera, por quê? Eles não estariam interessados em abrir essa CPI. E a outra é quando o próprio... Eu gosto muito... A análise de discurso é uma delícia, né? Eu gosto muito de perceber quais são as ligações que uma pessoa faz no seu próprio discurso que mostram a conexão entre as ideias. E no caso do Eduardo Bolsonaro, veja que ele interliga duas coisas. A defesa da abertura da CPI com a palavra infiltrados. E aí a gente retorna para o desejo da base do governo em não abrir essa CPI, o que tem sido largamente interpretado como uma decisão estratégica, né? Até porque... E aí as pessoas poderiam dizer, ah, mas a base do governo Lula, então, não quer investigar. Isso mostra que eles têm responsabilidade ou que eles não querem investigar isso. Veja, o que se contrapõe a isso é o fato de haver investigação a respeito do dia 8. Ela não está acontecendo na forma de uma CPI. Então, é diferente de dizer a base do governo Lula está abafando o caso do dia 8. Não está nem um pouquinho. E a gente viu e está vendo isso acontecer. Então, isso não se sustenta. Agora, o motivo desse receio em abrir uma CPI pode ser por uma coisa mais simples, né? Como dizer, ah, vai trancar a pauta e não deve ser bom para o momento no país. Tem outras coisas para a gente fazer, em vez de ficar girando meses em cima do 8 de janeiro. E pode ser simplesmente a percepção de que é cilada, Bino. Não, eu compreendo isso. Eu compreendo que primeiro os caras fazem a baderna, depois os caras fazem a baderna na investigação da baderna. Exatamente, eles já estão denunciando isso no próprio discurso. Toda a vontade é ficar o dia inteiro dizendo, não, isso aí foi feito por infiltrados. Ah, foi o black bloc, não sei o quê. Eu entendo, eu entendo. Mas também entendo que se o parlamento tem condição de fazer um inquérito, o parlamento deve fazer um inquérito quando a porra do parlamento é invadido. Para mim, isso é lógico. Então, sei lá, sei lá, pesa aí na balança. Não, fica, fica um gosto. De qualquer forma, eu acho que a conclusão é essa. Fica, de toda maneira, um gosto ruim. Porque aí o governo é obrigado a lutar contra uma CPI com receio dessa CPI ser usada para causar mais. Essa é boa, essa é boa. Lá, lá, lá. CPI não leva à punição dos culpados. Só serve para o YouTube monetizar. Porra, deixa eu te dizer o seguinte. Eu posso dizer o que eu quiser? Você tem todo o direito de não acreditar. O cara só quer a CPI para ganhar dinheiro. Se você quiser pensar assim, eu não vou conseguir fazer você mudar de ideia. Mas você não imagina, cara. Você me lembrou de uma coisa agora, que a gente retransmitia aqui a CPI pela TV Senado, que é pública, né, Ana? E as emissoras privadas levavam embora, cara. Elas vinham aqui e falavam, esse conteúdo é meu. E daí a gente tinha que conversar com o YouTube, procurar a gente todo dia, né, Ana? Para falar, pô, isso aqui não pertence à emissora X. Isso não pertence à emissora X. Você via anúncio na live durante a CPI. Você via anúncio, sabe? Para quem ia o dinheiro desse anúncio? Não é. Muitas vezes aconteceu isso, né? Era para as empresas que, enfim, é muito comum isso no YouTube, sabe? Mas é isso. Não sei. Eu fico cá comigo pensando assim, meu jeitinho poliano de ser. Ah, não, mas não dava para arquitetar aí uma CPI em que não desse muito espaço para essa galera fazer o caos todo que eles fazem. Estou tentando entender, assim, a estratégia, sabe? Eu entendo que é meio jogar xadrez com pombo, entende? Eles vão fazer isso. Eles vão fazer.